ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de comunicação. Quadrilha é presa suspeita de homicídios e tráfico de drogas. Para a polícia, o grupo tem ligação com o traficante João Branco. Fim do prazo, 28 mil pessoas podem perder o título de eleitor aqui no Amazonas. Imposto de renda, cresce número de declarações entregues à Receita Federal em 2015. Sem aula, prédio de escola em Iranduba é fechado por atraso no pagamento do aluguel. As aulas foram suspensas e 250 alunos deixaram de estudar. E ainda você vai ver que o inseticida pode ajudar no combate ao mosquito da dengue aqui no Amazonas. O Jornal em Tempo dessa segunda já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A polícia apresentou na manhã de hoje uma quadrilha suspeita de praticar crimes de homicídios e tráfico de drogas aqui na capital. Os sete homens foram presos durante uma ação nesse fim de semana. O delegado da DENARC disse que o grupo tem ligação com o traficante João Branco. Esse grupo aí é o grupo armado do João Branco. O João Branco, como todo mundo sabe aqui no estado, é um dos narcotraficantes aí que está sendo procurado por várias delegacias, vários departamentos. Com eles foram apreendidos cordões de ouro, 20 mil reais em dinheiro, oito armas de uso restrito da polícia, além de quatro veículos. Durante a ação, a quadrilha utilizava um carro semelhante ao utilizado pela polícia civil, como este aqui. E acredite, eles tinham até um giroflex. Eles utilizavam o carro idêntico ao da polícia civil, inclusive com o giroflex para passar despercebido. Alguns crimes imputados a eles pensavam que fosse a polícia civil que estivesse cometendo, mas são eles que passavam por polícia civil para encobertar toda a história do crime deles. Erivelton Medeiros, Rodrigo Gaia, Thiago Alves, Darlison Durães, Denis Matos, Bruno Barbosa e Clemilson Farias atuavam em várias zonas da cidade e estão envolvidos em diversos homicídios. Pode-se atribuir a eles cerca de 10 homicídios praticados na cidade, né? Alguns efetivamente confirmados, tá certo? Outros a gente ainda está apurando para poder imputar a eles a responsabilidade pela prática criminosa. A quadrilha foi encaminhada para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. A polícia investiga ainda o envolvimento de mais pessoas nos crimes. E a polícia de Parintins investiga uma quadrilha especializada em assaltos a residências e lojas que tem agido no interior do estado. O homem que aparece nessas imagens arrombando uma loja em Nhamundá, segundo a polícia, é o peruano Carlos, de 30 anos. A quadrilha integrada pelo peruano foi presa em Parintins em março passado, após uma onda de arrombamento na cidade. Os arrombamentos começaram pela cidade de Juruti, no estado do Pará. Depois, Terra Santa, que fica no limite com o município de Nhamundá. E, por fim, a própria cidade de Nhamundá, no extremo Amazonas. Os ladrões levaram mais de 60 mil reais em joias de uma loja daquele município. Em Juruti, a quadrilha arrombou quatro lojas. Em Terra Santa, três e em Nhamundá, quatro. No final de semana, a polícia obteve a informação de que a quadrilha estava vindo para Parintins numa embarcação de pequeno porte. Recebemos a informação de que eles haviam saído do município numa embarcação de madeira com as características que nós abordamos, mas a informação não foi procedente. Nós conseguimos levantar aqui do município de Parintins, que eles, inclusive, ficaram hospedados na cidade de Nhamundá, em um hotel, e de lá empreenderam fuga. E aí a gente não tem conhecimento se saíram em barco de linha, se saíram em motores rabeta. O que a gente tem conhecimento são de que eles cometeram os crimes e estariam tentando empreender fuga para o nosso município. Então, prontamente, nós agimos para dar apoio aos colegas e impedir que esses meliantes retornem para Parintins. A criança de um ano e quatro meses, baleada na semana passada no Jorge Teixeira, com um tiro na cabeça, morreu nesse fim de semana. Quem tem as informações é a repórter Priscila Gama. Pois é, Marcela. O bebê Richarlison Duarte, de um ano e quatro meses, esteve internado há uma semana aqui no hospital e pronto socorro Joãozinho. Neste domingo, ele teve traumatismo cerebral, depois de ser vítima de uma troca de tiros no Jorge Teixeira, Zona Leste. Segundo informações da polícia, o alvo seria o pai, mas a criança é que acabou sendo atingida com um tiro na cabeça. O bebê ainda passou por uma cirurgia, mas não resistiu. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Priscila Gama para o Jornal em Tempo. Em instantes, 28 mil eleitores podem ter o título cancelado no Amazonas. E ainda nessa edição, 250 crianças ficam sem aulas em Iranduba. Prédio da escola é fechado por atraso no aluguel. É já, já. E ainda nessa edição, 2 mil eleitores podem ter o título cancelado no Amazonas.